Você toma um frasco inteiro de aspirinas e cachaça, senta numa escrivaninha e escreve essa carta. Esse mistério, me sinto escura no escuro. Que nunca vai terminar. Não ouso querer trabalhar em teatro, cinema, dança, canto. Porque eu já vivi poucos momentos depois, já não possuía sua luz. E não sabia pra quê, o quê e por quê os fazia. E toda tristeza de sempre tomava conta de mim. E nesse dia, todo mundo tinha saído. O rapaz tocou em todos os apartamentos pra ver se alguém abria pra ele salvar a Helena. Mas ninguém veio. Não tinha ninguém aqui. E eu fiquei pedindo pra eles me ajudarem e levar ela rápido e eles não queriam me ajudar. Carregar ela. Queriam, preferiam esperar a ambulância. Ai, que mal estar. Gostaria pelo menos de poder vomitar. Nem isso. Me sinto fraca. Covarde e envergonhada perante a vida e todos. Eu quero morrer. Razão? Tantas que seria ridículo mencioná-las. Eu desisto. Desisto porque o meu coração tá tão triste Que eu sinto achar-me no direito de não perambular por aí Com esse corpo que ocupa espaço E esmaga mais o que eu tenho de tão Tão frágil Tinha um pouco de sangue na parede Tinha uma seringa e uma faca Tinha uma mesinha no canto com uma Um word processor onde ela tinha ficado escrevendo E quando a gente entrou Ela tava deitada na cama Assim, de lá pra cá Assim No meio da cama, assim Que rutsa parese This time I was not supposed to fight